Entendeu? Eu não sei quem o senhor é. O senhor vai se apresentar? O que? O senhor é dono do supermercado? Não, não sou. Então, o que o senhor tá fazendo aqui? Eu tô acompanhando o seu trabalho, irmão. Tá. Você não tá acompanhando o meu trabalho, eu não tenho direito de acompanhar o meu trabalho. Fala abaixo, diretor. Tá bom? Fala abaixo. Chama a polícia e fala abaixo. Depende. Vai depender de você. Vai depender de você. Vai depender de quem? Dependendo. Entendeu? Vai depender de você. Você só tá criando problema. Vai depender de você. Ok. Me dá um celular aqui. Eu vou ligar pra me ligar. Vou ligar pra polícia. Eu já chamei a polícia. Você não é o cara? Vou ligar pra polícia. Leva ele pra lá. Você não é o cara? Quem segura ele? Você sabe como ele é? Deixa eu resolver aqui. Eu não me darei. Tá. Pô cara aí. Tem que trombar com um elefante? Não. O senhor, 20 anos de cadeira. Mas você vai tá... Tá filmando? Você tá sendo filmado? Entendeu? Você tá fazendo uma merda. Você vai ser representado. Você vai responder por isso. Vai responder por isso. Vai. 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 Tchau, tchau.